bom estamos aqui no mais um vídeo no canal aqui né que é o mais um jogo aqui chamada psicopata hunter que acabou de ser atualizado né eu não fiz esse de atualização porque eu tava eu tava doente eu e não tinha problema tá bom eu tava doente porque me desculpe tá tá pessoal eu vou ficar mais doente então porque eu não vou fazer mais vídeo mais eu tô triste mas se o cara se eu não quiser fazer vídeo tá eu aviso vocês tá vamos jogar psicopata mental na atualização vou jogar o modo fantasma mesmo pra ver se olha muda a legenda mano acho que a legenda mudou nem eu vi que a legenda era assim entendeu eu nem vi que a legenda assim vou colocar aqui o modo fantasma quem gostaria da nova transação de psicopata hunter é ponto é ponto 2.1 bom o personagem mudou eu acho mudou né aquele mais aquele bicho lá né que pegava ele jogava ele no negócio não sei mudou agora agora é um tal de mr não sei lá né aí eles são mesmo que a dois divina na verdade só que vocês conhecem mesmo vamos ver se o jogo começou mano tem cachorro latindo aqui não rapaz o botão muito rápido tem que diminuir a sobre é a não quero voltar o jogo não voltou o jogo de novo porque é uma merda que a pesquisa é uma merda coisa quando a gente volta no jogo a coisa sempre acontece com a gente já vamos lá vamos jogar agora vamos jogar agora porta tá mudou 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 só a legenda quer dizer que mudou tudo mudou tudo mano não olha aqui ele aqui ó agora é esse cara que agora vocês estão vendo aqui ó esse cara aqui ó agora vai ser ele agora sabia sabia não é aquele cara apertando ela não que ele pegou que pega toda hora não ele é ele é ele parece ele parece uma coisa de matar gente mas a gente também a gente é o mesmo personagem entendeu que você não sabe disso a gente é mesmo personagem deu tá a gente é o mesmo personagem eu vou cortar aqui ó pronto vamos aqui rapidão aqui cortar outro lado é tá difícil jogar o jogo tá mundo tá atualização velha lá que a gente tava jogando lá com muitos negócios só que a gente tava fazendo jogo como modo fantasma ou sei lá fazer um monte de coisa lá a gente jogou né só que o jogo ele finalmente o negócio lá pegou a gente não o negócio lá pegou a gente esse ferrou deu tá eu quero que é você me ajudou é deixar o like nesse vídeo e se inscreve no canal também tá você não é então pronto vamos jogar esse jogo aqui né hoje tá a gente tá precisando achar uma caixa pra gente é é quebrar né tirar esse negócio né é tipo a gente ó quando você joga no modo fantasma faltam cinco minutos para o anúncio tá vai ter a porcaria do anúncio né a porcaria do anúncio vai ter ainda né eu odeio eu odeio eu odeio eu odeio isso na no jogo da ivona com jogo da ivona tem opa opa quando o jogo da ivona tem é um monte de anúncio mano isso que me dá uma raiva jogo da grande você vê que o jogo da grande agora o jogo atualizou é faz uns dias agora o jogo atualizou e ver se o jogo ele tem anúncio toda hora tem anúncio que nem o jogo da ivona que nem o jogo do e nem esse jogo aqui que eu tô jogando que é o psicopata ranta que vê se eu tô ver se eu tô vendo aqui vê se eu tô vendo que tem anúncio não tem anúncio né caraca opa saí do jogo sem querer não tem anúncio né mano se tivesse anúncio ia dizer assim ah não tô vendo que o jogo mano tem um monte de anúncio aqui não esse jogo aqui é horrível de jogar sabe o que é horrível de jogar porque a gente joga esse jogo finalmente a gente joga esse jogo mas toda hora aparece anúncio porque tipo que ele é o é horrível de jogar esse jogo ele é horrível de jogar mas mas tem que se importar não mano tem que se importar não mano a gente joga mesmo ele mesmo e pôr tudo isso vamos ver se a gente fizer logo o jogo logo aqui logo de beleza nova ou se a gente não conseguir mano ele se matou aqui ó porque a gente precisa quebrar a câmera ali a gente precisa quebrar a câmera só que a câmera não quebra entendeu não quebra bom o jogo da ivona já tá acabando já né a última atualização agora quando chegar atualização nova a gente vai começar a gente vai fazer essa versão né então primeiro a gente vai fazer essa versão mas quando a gente vai ficar doente né a gente não pode fazer nada porque tá fazendo hoje um monte de vídeo hoje então eu tirei esse negócio aqui ó eu quero zerar o jogo só que preciso de pegar uma tesoura eu acho vou pegar uma tesoura ver se ele ver se ele quebra esse negócio aqui porque tá ficando pior mano ficando pior toda hora é isso deu ficando pior o jogo cada vez ficar pior o jogo olha que pensei peraí aqui ó eu odeio essa porcaria de anúncio mano odeio essa porcaria de anúncio você joga um jogo assim tipo assim você vai jogar um jogo assim aparecer a porcaria de anúncio isso é horrível agora se você joga com internet você joga conectado a internet ao wi-fi e se o jogo teu jogo aparecer anúncio você vai gostar não né porque isso que é horrível porque isso que é horrível se tu fosse jogar um jogo se não fosse aparecer um monte de anúncio que que ia acontecer contigo tu ia gostar tu não né porque eu ia falar assim não que jogo horrível é esse mano eu gostava do mateus eu acho que ele é um aparelho que sei lá né ah aham aham E aí